Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai utilizar hoje esse cachotinho que eu achei no lixo e essa lata de atum. Bom, começo retirando aqui essas ripinhas do cachotinho, tá? Com a ajuda aí de uma... Aqui eu tô utilizando uma chave de fenda e um alicate, gente, mas vocês vão utilizar o que vocês tiverem aí, tá bom? Depois eu peguei duas das ripinhas que eu retirei e recortei do tamanho que eu queria. Ficou desse jeitinho, ó. Duas ripinhas com 18cm e utilizei uma lateralzinha do cachotinho. Vou pintar aqui com a Decora Pinta Tudo na tonalidade de areia intensa. Eu sempre faço uso dessas tintas, gente, porque eu adoro, ela adere super bem em diversas superfícies. Seca super, super rápido, então ajuda pra caramba, tá? Vou deixar secando e depois de seco eu já venho aqui, ó, fazendo essa chuvinha. Tá vendo? Desse jeitinho vocês estão vendo. Vai pegar aí uma escovinha de dente mesmo e a tinta da sua preferência. Eu utilizei preto, tá? Fui fazendo essa chuvinha aqui, ó, em toda a peça. Aguardo a secagem, viro o lado e faço o mesmo procedimento. Enquanto tá secando, eu já vou pintando também a minha latinha de atum e eu pintei a latinha na cor preta, tá bom? Também com a Decora Pinta Tudo e olha só, gente, sem primer. Olha que maravilha! Depois de tudo pintadinho, eu venho aqui, ó, e vou colocar essa latinha meio que assim, enviesada, como vocês estão vendo, tá? No ângulo que eu quero, mas aí vocês podem colocar do jeitinho que vocês preferirem, tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor, aí vai dar pra vocês ver aí a forma que vocês vão preferir colocar a latinha, tá? Eu vou deixar ela assim, meio que geladinha, do jeitinho que vocês estão vendo. E vou fazer essa colagem dos dois lados, alinhando as duas partes. Colei só pra saber onde eu queria deixar e vim parafusando aqui, usando um parafusinho bem pequenininho, parafusando os dois lados. Depois eu utilizei essas mini cantoneiras. Gente, foi super baratinho, paguei vinte e poucos centavos em cada uma. Se não me engano, foi vinte e oito ou vinte e nove centavos. E coloquei, ó, a parte que tá na ripa, eu colhei com cola quente e a outra parte eu fixei com parafuso ali nessa base. Depois eu peguei aqui, ó, essa lâmpada sem fio de LED, coloquei na parte de dentro e o resultado final foi essa luminária super linda, decorativa e que serve de verdade, gente. Olha isso, que top! É só você apertar que ela tá ligada. E a luz dela é super bacana, gente. Dá aquele faixa de luz bem bacana mesmo, centralizado, focado aonde você colocar ela. E olha que top, gente, eu tô apaixonada, super baratinho e uma ideia que dá pra ajudar bastante a gente, né? E olha com a luz apagada que top, gente. Olha isso, como que ilumina bem, né? Se você gostou, já senta o dedo no like, conta aqui pra mim nos comentários de onde você me assistiu. Eu sou a Jenny aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro, gostaria de saber até onde o nosso vídeo chegou. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque todos os dias a gente tem uma tica nova pra você e compartilha esse vídeo com pelo menos mais um amigo, tá bom? É isso, gente. Se você tem uma empresa ou um produto que deseja anunciar, entre em contato conosco e nos sigam nas outras redes sociais. Beijo e até o próximo vídeo.